Item 11, processo 48.523.04.2011.68 Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Maranhão em face do AI-20 de 2013 da SFE que aplicou a penalidade de multa em decorrência da fiscalização para verificar a qualidade de fornecimento de energia na área de abrangência da recorrente. Diretor relator, doutor Andra Peponi. A SFE inspecionou, entre 16 e 27 de maio de 2011, a CEMAR, que resultou no termo de notificação nº 97, de 30 de junho de 2011. E essa inspeção foi realizada para verificar a adequação dos procedimentos referentes à qualidade de energia fornecida aos consumidores e às condições das instalações de distribuição de energia. O resultado da fiscalização foi condensado no relatório de fiscalização de nº 1, 2011, com 16 constatações, 25 não conformidades, 4 determinações e 3 recomendações. E a CEMAR, em 5 de setembro de 2011, manifestou-se em resposta ao termo de notificação que redundou pela unidade organizacional nas seguintes providências. Primeiro, o cancelamento da não conformidade nº 1, que é referente à sobrecarga em transformador de substações, pois a requerente, ou seja, a CEMAR, comprovou que, mesmo antes do recebimento do TN, solucionara o problema. O cancelamento da não conformidade nº 11, referente a níveis de tensão amostrais, segundo a medição não realizada em prazo hábil, mediante a comprovação que não ocorreram descumprimentos a tais prazos. O cancelamento da N12, que é níveis de tensões amostrais, índice de unidades consumidoras em tensão crítica violado, haja visto cumprimento à determinação contida na resolução nº 1.567, de 23 de setembro de 2008, que exigiram uma taxa de decaimento de 20% do ICC de 2006 até 2011. Embora ainda na fase de implementação da resolução nº 1.567, de 2008, a requerente não tenha conseguido, em 2008, superar a marca de 2006, melhorou o desempenho nos anos posteriores, superando, então, em 2010, o decaimento de 20%. E incorporação da não conformidade N8, que trata de tensões anômalas, a N15, que é reclamação de nível de tensão amostrais, a N13, que é reclamação de nível de tensão amostral, para descaracterizar a dupla penalidade. E por não acolher as demais justificativas da concessionária, a SEFE, então, em 7 de fevereiro de 2013, lavrou o alto de infração nº 20, aplicando a advertência em multa de R$ 12.588.000, em razão das não conformidades constantes na tabela 1. E na tabela 1, eu listo diversas não conformidades, uma a uma. Em 28 de fevereiro de 2013, então, a interessada, diante da lavratura do alto de infração, a interessada interpôs seu recurso administrativo solicitando juízo de reconsideração e revisão da dosimetria. Em decorrência disso, a fiscalização da ANEL acatou parcialmente o pleito, e publicou o despacho de número 979, de 4 de abril de 2014, que alterou a multa para R$ 5.958.000, arbitrada por meio do recálculo da dosimetria da não conformidade N3, da N4 e da N5, por acatar os argumentos da interessada, de que a abrangência deveria ser calculada somente pelo descumprimento a prazos relativos à correção das anomalias prioritárias e que as demais poderiam ser registradas ou acompanhadas, do cancelamento das não conformidades N24 e N25, por considerar erro material no alto de infração que gerou falhas na caracterização delas, ou seja, indeferimento, atraso e ausência de comprovação de ressacimento a consumidores, e da resolução do número de sanções irrecorríveis nos últimos 4 anos, de 14 constatações para 11, mediante a comprovação de um caso de duplicidade e de dois ainda pendentes da última decisão administrativa até a data da emissão do alto de infração. Então, senhores diretores, a composição desse cenário implicou a revisão da dosimetria, resultando na aplicação do índice de 0,30% sobre o faturamento anual da concessionária no período de dezembro de 2011 a novembro de 2012, e o novo valor está disposto na tabela 2. Então, onde houve revisão da dosimetria, houve revisão significativa da N3, da N4 e da N5, pelos motivos já colocados. E teve a anulação também da N24 e da N25. E em 14 de abril, a matéria foi sorteada para essa relatoria, que nos termos do artigo 36 da resolução 63 de 2004, solicitou a emissão do parecer jurídico da Procuradoria Federal pelo memorando 209 e 22 de abril. Em 16 de maio de 2014, a recorrente se manifestou a fiscalização solicitando a anulação da não conformidade N17, que é deixar de efetuar a compensação dos reclamantes devido ao não cumprimento a prazos para regularização dos níveis de extensão. E a Procuradoria da Nel, em 29 de julho de 2014, emitiu o parecer 309, fazendo a análise da matéria. A SFE acatou parcialmente os argumentos da recorrente, em relação à não conformidade N17, que foi protocolado posteriormente, e recomendou ao colegiado, pelo memorando 1111, de 31 de outubro de 2014, a alteração da dosimetria e multa também, consoante a tabela 3. Então, seja uma mera alteração da N17, de 1.192.000 para 670.000, o que resultaria em uma redução do juiz de reconsideração da área, de 5.958.000 para 5.436.000. É o relatório. Curadoria. Traço aqui de recurso em face do auto-defração 20, 2013, da SFE. Isso aqui é um auto-defração bastante detalhado, e parecer da Procuradoria também, de mais de 30 páginas, é bastante exaustivo na análise desse ponto. Em linhas gerais, a Procuradoria entende caracterizadas as não conformidades, e opina pela manutenção do auto-defração nos termos de juízo de consideração da SFE. Apenas em relação à não conformidade N17, a gente não concordou com a manifestação da área, que afastou como modalidade de comprovação as telas de faturamento apresentadas pela empresa, e posteriormente a empresa apresentou as próprias faturas emitidas. A gente entende que a superintendência deveria se manifestar em relação a essas provas, porque aqui não se trata de trazer aos autos fatos posteriores à infração, mas só uma documentação para demonstrar aquilo que já estava caracterizado. Então, opinamos para que o processo em relação a essa não conformidade N17 retornasse a SFE para a análise desses documentos, como de fato aconteceu. Então, o recurso é tempestivo, considerando que os pressupostos legais de sua admissibilidade foram preenchidos. E sobre o mérito da análise dos autos, constatou-se que a SFE, no AI nº 20, de 2013, identificou 16 constatações, 25 não conformidades, 4 determinações e 3 recomendações. A evolução das tratativas permitiu rever a domínios dosimetria, conforme está na tabela 2, com o estabelecimento da multa em R$ 5.958.000. E pelo parecer 309 da Procuradoria, essa Procuradoria constatou que a unidade organizacional seguiu os requisitos preconizados na resolução 63 e observou os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Acrescentou que a SFE, em juízo de reconsideração, reduziu procedentemente a abrangência das não conformidades N3, N4 e N5 relacionadas à manutenção de redes, subcitações e linhas de transmissão e cancelou as não conformidades N24 e N25 associadas a ressarcimento de danos. A Procuradoria Federal, no mesmo parecer, registrou que careciam de respaldo jurídico as alegações da CEMAR de que o alto de infração associado às não conformidades N3, N4 e N5 deveriam ser extintos, pois corrigiram as irregularidades e executavam manutenção preventiva e periódica em toda a área de concessão. A Procuradoria registrou que mencionara que o que se buscava no processo punitivo era apurar se o trabalho da concessionária estava em conformidade com a legislação do setor elétrico, pois lhe competia prestar serviço público seguro e regular, visando garantir o bom funcionamento da concessão pública, que concordara com a anulação da N24 e N25 pelo erro material identificado e revisto pela fiscalização, que anuíra os percentuais utilizados no estabelecimento das dosimetrias das demais multas e que recomendara que a SFE analisasse os novos documentos que objetivavam comprovar os pagamentos devidos aos consumidores relacionados à não conformidade N17, com vistas à revisão da dosimetria juntados pela recorrente após o juízo de reconsideração em respeito ao princípio da verdade material, mormente por ser a matéria eminentemente técnica. E a fiscalização, senhores diretores, verificou que os novos documentos juntados relativos à N17 demonstraram que de 32 consumidores, a concessionária comprovaram o pagamento integral para 14, mantendo a irregularidade para outros 18. Tal reconsideração ocasionou outra revisão de dosimetria que reduziu a multa novamente. E da avaliação dos autos, constata-se que a fixação da penalidade decorreu de reposicionamentos da unidade organizacional que implicaram anular não conformidades e revisar dosimetrias em observância aos aspectos da imparcialidade e da fundamentação legal. E desse modo, entende-se que no cálculo da multa, nos termos desse voto, foram valorados todos os dados pertinentes sem se desconsiderar os argumentos da concessionária. Houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa. Então, assim, com o apoio dessa fundamentação que consta do processo 48500-00-2304-2011-68, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela CEMAR contra o auto de infração número 20-2014, lavrado pela SFE, que aplicou a advertência e multa em decorrência de fiscalização que visou verificar a qualidade de fornecimento de energia elétrica realizada na área de concessão da CEMAR. E no mérito, dá-lhe parcial o provimento para manter as advertências e alterar a multa para R$ 5.436.691,67, a ser recolhida conforme a legislação vigente. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CEMAR contra o auto de infração número 20-2014, SFE, lavrado pela SFE, que aplicou a advertência e multa em decorrência de fiscalização que visou verificar a qualidade do fornecimento de energia elétrica realizada na área de abrangência da concessionária. E no mérito, dá-lhe parcial o provimento para manter as advertências e alterar o valor da multa para R$ 5.436.691. Próximo item.